A pintura Sibila, do artista espanhol Diego Velasquez 15.991.660, vai estar exposta a partir de hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Abrindo a Mostra Espanha 2017, o Olho sobre Tela, criado em 1632, proveniente do Museu Nacional do Prado, em Madri, vai ficar patente na Galeria de Pintura Europeia do MNA, no âmbito do ciclo de obras convidadas. De acordo com o comunicado desta entidade, Diego Rodrigues de Silva e Y. Velasquez, um dos grandes mestres da pintura espanhola cuja ascendência paterna era portuguesa, foi o principal artista da corte do rei Felipe IV de Espanha, e destaca-os no período barroco pelos seus retratos. Sibila, Olho sobre Tela de 62 por 50 centímetros, foi realizado pouco depois do regresso do pintor da sua primeira viagem à Itália. A obra representa uma mulher jovem, de perfil, olhando em frente e carregando no seu braço esquerdo uma tábua ou tela como se estivesse a escrever ou a pintar pela pose e gesto. Foi identificada como sendo uma das Sibilas, personagens da mitologia greco-romana às quais eram atribuídas capacidades adivinhatórias, e que a tradição cristana assimilou como profetizas pagãs do nascimento de Cristo. Tchau, 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 tchau.